Tô na casa do Alan, e o Alan só vive envergonhado, já perceberam né, que vai para o espelho filhão, e vai agora no espelho, fazer um exercíciozinho, vou comprar agora o som que eu ganhei aqui, desbloqueei no Pena Cova, na expansão Pena Cova, o Alan virou um fantasma, e o que que ele tá fazendo esse maluco? Ih, tá fazendo flexão? Não filho, vai praticar discurso no espelho, vou botar o Alan para praticar discurso no espelho, então vou por partes, vim aqui agora no modo construção, vou comprar uma bancada, preciso de uma bancada, para colocar o meu som, decorações, superfícies, não, acho que vou botar numa mesinha, aqui, deixa eu ver uma mesinha legal para colocar aqui, não é muito grande, deixa eu ver se é menor, vou botar aqui, e agora eu vou vir, para resgatar, o meu aparelho de som, pior que eu não me lembro onde está, chega aqui, não tem nada, armazenado, eita, eita, tá muito sensível esse jogo, Aqui eu já botei a mesa, depois eu vou colocar o som, tenho que comprar agora também a chargineira vou botar aqui fora, que é para começar a fazer a plantação, atividades e habilidades aqui a chargineira, um recipiente elevado com solo enriquecido que melhora o crescimento de até quatro plantas pequenas, de jardim ou de uma árvore vou colocar aqui, vou colocar uma aqui vou colocar uma aqui, vou colocar outra aqui uma lata de lixo, vou chegar mais por aqui no cantinho deixa ver se tem como encaixar mais essa daqui, deu quatro já estou aqui já né, já vou comprar como é que eu compro, vou botar aqui, vou botar aqui outro, aqui é o que? ervas iniciais, um pacote básico com ervas de jardim, frutas iniciais, flores iniciais vou botar fruta, vou plantar aqui fruta, vou botar também aqui um outro vaso, vou botar um desse daqui um vasinho de jardim, um vasinho de jardim, um vasinho de jardim, um vasinho de jardim vou botar outro, vou botar bastante plantas, então tá bom já iluminação, não aqui não é iluminação, isso daqui é o que? experiência decoração, já vou também começar a decorar minha casa para o natal então no próximo vídeo, provavelmente o quarto episódio dessa temporada do Pianacova, casa do Alan Droguinha vou começar a decoração do natal, estou começando a minha casa no The Sims agora então estou aprendendo também várias funções aqui, um jogo ele está lá quietinho, parado, o jogo está parado, ele está em pause porque eu estou no modo construção tá gostando de acompanhar a minha saga aqui do The Sims? então compartilha o vídeo, se você ainda não viu os outros dois vídeos que eu já tenho eu tenho montando, criando o Alan e também eu tenho montando a minha cozinha começando a iniciar o jogo, a conhecer também o The Sims 4 estou começando a jogar agora o The Sims 4, então se você está caindo aqui de paraquedas já se inscreve, comenta no vídeo, ripa o vídeo para que eu venha trazer muito mais coisas boas, né? para você aí no The Sims, se você acompanhar, minha família vai crescer com certeza recriação, não, agora eu não vou querer nada disso, deixa eu voltar para o modo simulação da casa comprar o Mortifone, eu acho que esse Mortifone está aqui no inventário ah, eu vou ter que ir na loja para comprar o Mortifone eu estou bem aqui, bem dentro mesmo, vou ver agora a casa bem assim, próxima eu já comprei essa guitarra irada, vou botar ele para tocar depois uma guitarra deixa eu ver aqui os objetos por função, preciso, eletrônicos, som, esse daqui que é o Mortifone é não, esse que é o Mortifone, deixa eu ver qual a cor que eu vou querer não vai destacar muito não, deixa eu ver esse, esse daqui ficou maneiro comprei o Mortifone, agora eu vou voltar essa casa é uma das casas já... e invocar a Dona Morte sinistro concluo as missões de recompensas da Dona Morte para ganhar pontos de evento e receber esta recompensa faltam 15 dias para tentar conquistar... conquistar o máximo de prêmios aí no jogo aqui o Alan, fantasma, já iniciou o jogo fantasma o Alan, Alan o projeto dele é ser fisiculturista concorrer aos campeonatos, vou botar ele para começar a plantar agora vem, vamos botar aqui Alan não tem nada no inventário para plantar abro meus pacotes de sementes, não tenho conta de não abrir pacotes de sementes, vem aqui Alan, tem que ver televisão Alan tá maluco, vem aqui moleque plantar, vem plantar, plantar maçã plantar maçã aqui também vem plantar aqui do carro é para plantar tudo Alan, morango eu falei para você meter o pé por um acaso dali nem comecei ainda aqui abri pacotes de plantas abri pacotes de plantas abri pacotes de plantas boca de dragão o que que é que eu preciso da missão plantar 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 o que que eu vou plantar aqui Aqui vamos plantar o cogumelo, e aqui vamos plantar o que, conjunto de pequenas flores azuis. Eu vou plantar, deve ficar bonito, vai ficar maneiro no seu jardim, e você obteve pontos de eventos suficientes para ganhar uma recompensa, vai a interface do evento para resgatá-la, recompensa é sempre bom né, é hora de encontrar a Dona Morte, selecione invocar a Dona Morte no Mortifome, bora no Mortifome, Libert, Libert quer passar, vem Libert, oi, tudo bem, Libert Li quer vir passar um tempo, tudo bem, tudo ótimo, pode vir Libert, vou fazer um expresso, fazer um cafezinho expresso para receber a Lili, aqui tem café, deixa eu ver o que dá para fazer aqui com os microondas, cerveja jantar, galgo, guijum, macarrão com queijo, salada verde, só dois simulons, saladinha verde, veganos, veganos, limpar isso daqui, eles não se dão muito bem, ele e ela, eles, vai ter uma discussão, bolo de chocolate, bolinhos de vegetais, vamos fazer um papazinho vegano para as visitas, ou essa louca ainda não entrou porquê um outro chico insuportável ali, ela já meteu o pé, ela é muito mentira, essa vizinha, ela já foi embora já, tento fazer tudo para agradar a Bud, e o cozinhando, os vagalumes, botei aqui na minha sala, olha lá eles acendendo, esses ali são vagalumes, que eu personalizei, as plantinhas já estão crescendo, ah ela voltou, vamos cozinhar, olha a comidinha saiu, prontinha, servido, people's, a outra meteu o pé, veio aqui e apareceu, mas saiu fora, cumprimentar, 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 vou dar um sustinho na Aula Fantasma de lei, oi, tudo bem com você, como você está, e aí, vocês shippam esse casalzinho, o que que você acha, você shippa esse casal, comenta aí no vídeo, se você está shippando, eles estão bem entrosadinhos, é isso, todo vídeo eles estão juntinho, vai, vai no banheiro, vai fazer o número 2, é isso aí, limpeza aí, mãozinha, é isso aí, vamos ver o que eu estou precisando, só no sobrenatural, tomar só um cafezinho antes, vou fazer, vou fazer, passar um cafezinho, tchau, 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 tchau agora o sono dele vai dar uma pausa e não vou montar de ir no banheiro ah não, olha lá, aumenta ele fica acordado o café faz acordar dormi porque 11h53 na noite fica acordado, Alan dormi não, dormi não não vou agora vamos aqui possuir, invocar a dona morte agora eu vou invocar o que vai acontecer ué, cadê a dona morte ué, caraca ué, na moral a dona morte chegou casa caiu casa caiu total dona morte basta chamar com esse mortifone você pode me invocar sempre que precisar mas não me chame demais, certo? viajar para este reino é cansativo recompensa pontos de evento continuo focando nas suas habilidades de culinária e jardinagem show pesquisar sobre uma planta pesquisar sobre androsia telefone não consigo pesquisar sobre desbloqueada recompensa desbloqueada 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 eu vou fazer vou passar até a salada para a morte ele já está com sono de novo bate-papo com a morte já viram? bate-papo com a morte literalmente agora vamos tirar uma sonequinha bora vai limpar o lixo deixa ele levar o lixinho lá para fora morte dançando muito boa essa casa vou colocar agora o alão para dar uma sonecada ele vai dormir um tempinho vou ficando por aí se inscreve no canal compartilha o vídeo ativa o sininho comenta é muito importante e acompanha toda a série da saga do Alan droguinha estou iniciando a vida dele aqui no jogo do The Sims então é muito importante você se inscrever no canal e acompanhar todos os detalhes dessa vida dele vou botar ele para trabalhar numa academia vou montar decoração de natal no próximo vídeo e criar também uma academia para ele anexa aqui no meu quintal então vale a pena para caramba vale a morte ele já está se sentindo em casa comendo tranquilinho tchau 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 tchau